E aí pessoas beleza e mandaram aqui a Kay do Verizon né gratuitamente obrigado a pessoa que mandou a Kay né tá muito bom para mim então bora ver como que é um jogo aqui né um RPG no estilo daquela visão lá de cima né parece legal a introdução lembra bastante The Witcher mas parece bem diferente né um bagulho com vampiros aqui enfim e vamos ver como que é do jogo aí então se inscreva no canal e tudo mais então bora bora iniciar aqui vendo que dá e fazer um jogo privado mesmo aqui ó para conferir aqui conferir o começo do jogo né eights war jogador versus ambiente né jogador versus jogadores tamanho do clã quatro não sei o que eu acho que ia ser isso aqui mas enfim a jogar só somente jogar sozinho essa aqui e eu não precisa de senha nem nada jogando sozinho jogador vai ser jogador regras padrão G e J X a configurações avançada nossa tá procura um monte de coisa lá no mundo aqui eu vou deixar como tá E bora ver no que dá Ok, tem questão de personagem Personariza o vampiro Tom de pele Eu vou fazer um dolls Vou fazer um dolls, será? Os tom de cor é meio ruim, não é? Mas vamos ouvir o doll Não dá pra chegar na cor que eu quero o azul Rosto Vou deixar esse, não tem mais cara de doll Tem uns narizão de esquilo Esse é cara de doll Vou deixar esse Pra que serve esse bagulho de peixe da Loki Pra não poder reeditar isso Mas dá pra reeditar Caralho, mano, o pescoço desse bagulho Caralho, pescoço do maluco WTF Caralho, pô, isso é louco Na moral Vou ter que fazer isso aqui, mano Tem mais pessoas de doll Que a mina lá Os cabelos, tem bastante cabelo, né? Cara, repetiu o cabelo já, uma impressão minha Vou deixar esse Cor dos olhos Deixar azul Cor do cabelo Vermelho Nossa, pra deixar um bigodinho, talvez Barbão Cor do cabelo Nossa, é tipo, esqueleto isso aqui Do rosto Não tem muita opção, né? Acessórios Brinquinho Tem esse troço aqui Que misturei com a orelha Tem óculos Nossa Vou deixar isso aqui Vou botar doll Dá pra botar no aleatório o nome Darin, Chander, Silas, Kain, Severin Vou deixar doll Criar Tá, vamos gravar Tá, vamos gravar daqui Então, pra ver no que dá Parece melhorzinho agora Mais estável, né? Bora Descer aqui com shift Tem que ver como cura, né, mano? Vai que faz tanto tempo que não joga o centro de jogo com essa visão, né, mano? Gameplay que é até estranho, velho Bora, agora Onde eu vou jogar minha xp aqui, mano? Nível de equipamento Você que tem xp, né? Criação De cristos, de dano Sol, resistência Resistência, só o alho A resistência do vampiro aqui é só o alho, mano, legal Prata Caralho, velho Colete 30 ossos, tá Vou coletar os ossos Eita, peraí Recipiente Meus filhos Tem um bagulho aqui Peguei 30 Desbloquei a receita A espada de ossos Eu desbloquei a receita agora Vim me indicar Ah, assim Cria uma espada Abre Criação Cria uma espada Ele Demora 10 segundos Beleza Criação Criação Como equipa Já tá equipado Já tá equipado Tá, tá É só clicar no 1 Se eu clicar 1, ele desequipa Se eu clicar 1, ele desequipa Se eu clicar 1 de novo O equipa de novo Elimine inimigos com a espada de ossos Vem cá, então Não, 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 pra cá Tem um grandão ali Vou usar uma skill 19 de dano Parece que vale mais a pena dar espadado Vamos usar a skill É bom dar skill porque dá pra usar de longe Mas agora é isso Vibra vegetal É legal que dá pra destruir o cenário Interessante Meio que pega recurso nesse meio do cenário Não, pra que serve o rato Poder ser consumido para ganhar uma pequena quantidade de sangue Até ele ser tipo sanguíneo Ah tá, o sangue é esse aqui Ele aumenta? Ah, o sangue aqui aumenta Então essa aqui é a minha vida? Tá achando que a barra em cima da cabeça era a vida Vamos reivindicar aqui Receita de criação desbloqueada Anel de ossos Criaram um anel de ossos Beleza Dá um tutorial, né Não dá pra esperar muito ainda Ele já equipa velho Olha que boa Como eu queria na equipa Beleza Legal Vou sair quebrando tudo aqui Eu fiz um anel Eu fiz um anel Mas o que que dá um anel? 5,2 de poder mágico Ah tá Então é só pra usar com a skill, eu acho Porque o ataque normal não vai aumentar o dano A outra aí deu 16 de dano Aumentou bastante, né Apesar que esse bicho é mais fraco que o ogro lá, né Vou pra onde mano? Tem bicho ali E... Vou pra cá Pelo portão Entrar na floresta de Farbani, tá Já que é outro local, ó Vou matar os bichos aqui antes Estou com medo de morrer Ficar recursos É, o dano aumentou mesmo, velho Antes deu só 16 no bicho, mano Agora deu 32 Fez uma bela diferença O que que tem aqui? O bagulho é meio estranho ali Deixa eu reivindicar aqui Investimento é de guarda de ossos Ok, vamos criar Vamos criar até uns melhores aqui já Velha de animal Dá pra criar mais de um bom tempo? Entrar na fila Eu posso ir batendo enquanto tá criando? Isso é bom Isso é bom Isso é bom Tem que ficar esperando ter mais de criar o bagulho, mano Que é chato pra caralho isso, velho Sim, velho Bem nessa pegada mesmo, velho Ó, aqui com matemática de vampiro, né? Tá, vou lá pra outra área então Dá pra criar luva essas paradas ali, ó Péria de animal Aqui não tem animal, né? Aqui é uma área de... 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 Eu ia falar zumbi Mas não é zumbi, né? Esqueleto Aqui tem que ir lá pra outra área e vai ter animal, né? Vamos lá pra outra área Já equipou, velho Já equipou É engraçado que é uma roupa de mulher, né? Isso daqui Agora eles voltaram Ah, falou pra vocês aí Vamos lá pra floresta Ah, assim que se movimenta no jogo, ó Onde eu tô? Eu posso ir pra qualquer um aqui Eu vou pra frente, ó Eu acho que a temática de vampiro, né? Esse tipo de jogo, essa é a diferença, né? Tem uma raça de vampiro no diabo? Não sei Não sei Ah, se tiver vampiro no diabo ou algo do tipo, né? Ah, não Pera Ué Ah, tá Ah Pera Buguei Aqui é o cemitério, né? Aqui é o cemitério, né? Eu buguei Porque na hora que eu fui pra cá Apareceu o mapa, né? Eu escolhi abrir um caminho aqui, aleatório Ah, quando você atravessa Ah Ah, você escolhe o mapa Mas tu vai cair O mapa O caminho Você que escolhe no caso, né? Aparece o mapa Mas tu escolhe o caminho Ops Eu achei que, né? Era diferente Ah, pera aí Perdi animal aqui, mano Perigoso aqui Perigoso aqui Perigoso Errei Não sei o que, velho Não sei o que você faz Pera aí Tem mais lobinho aqui Tem mais lobinho aqui Dá pra consumir o bicho Quando o HP dele tá baixo Era um zumbi Não dava pra consumir Porque ele era zumbi Zumbi não, né? Esqueleto, velho Eu vou por aqui mesmo Eu vou por aqui mesmo Faz sentido, né? Esqueleto não tem sangue, cara Não dá pra ir aqui, não? Ele não entra na água É Vampiros não tomou banho então, velho Vampiros não tomou banho então, velho Vampiros não tomou banho então, velho Vão matar isso aqui antes, velho Cadê o lobo? Cadê o lobo? O lobo tava aqui, velho Sumiu Não, velho Não, velho Apareceu de novo Ah, eles ficam tretando entre um e outro Ah, eles viraram pra mim agora Eles viraram pra mim agora Consumiram Ok É isso mesmo Não dá pra consumir o esqueleto Porque ele é esqueleto Tá pra criar os bagulhos agora? Tá pra criar agora Ainda não tá muito bom o desempenho do jogo não, tô achando, velho Tem um troço aqui, mano Segure para se teleportar Para onde isso aqui me leva? Me leva, mano A curiosidade não deixa, né, mano Ah, tá, pera Não posso teleportar quando carregar recurso É triste Machado de ossos Balsamo de pragas, mano Faz aí Corte árvores, tá É, o quê? Isso daqui é tipo um Minecraft com um diabo, velho É isso? Essa não quebra não, velho Essa não quebra não, velho Tá, pera É basicamente isso, né É meio que um Minecraft com um gameplay de um diabo Esmaga rochas Esmaga rochas Cria uma massa Ah, cadê o Rochas? Tem que ser maior? Tem que ser maior? Que que ser maior? Eita, saudade Onde eu acho mais? Tem que ser maior? Tem que ser maior? Eita, saudade Tem que ser maior? Tem que ser maior? Tá, não sei Tem que ser maior? Tem que ser maior? o território como construo um bagulho aqui ah tá dá para construir aqui já o coração colocar aqui bicho não dá para botar aqui não é é basicamente isso então né tipo um Minecraft tipo um Diablo eu vou achar um lugarzinho bom botar isso aí a gente nasceu do sol fodeou então né fodeou fodeou eu vou morrer né tá no sol eu vou morrer eu vou ficar na sombrinha de boa né não dá nada de dano dá menos dano ainda esse aqui velho eu acho que dá para botar aqui né esse bagulho lá para recriar eu vou pegar um z1 aquela para pegar um z1 pode ser também é meio que um survival com uma estrada com o Diablo né basicamente é um Diablo com o Survival agora qual era o botão de botar o bagulho lá mano eu não lembro eu não lembro mais o botão mano era o que mesmo velho era G ou M não lembro velho que abre aquele troço velho eu não lembro mais o botão mano que abre aquele troço velho E aí aqui deve ter um menu para fazer isso né aí e não dá para botar aqui também velho e cortar mais aqui tem água aqui e não botar essa aqui então é um mano é um mano né E aí chefe é a cara tanca o cara tá mudando velho o que é um bom lugar construir isso aqui mas não tô achando nada para construir um lugar para construir aqui e aqui parece promissor eu vou cortar o mato, o mato dá para me cortar o cara eu ganhei um um bom mano eu ganhei um arco e não vi caralho velho processo eu me reparei que o cara dropou um arco mas ele parece bem aberto o bicho tem dois longos me ignorem ai caralho e aí e esse que ele tá humano velho esqueleto ixi Vou construir aqui, então E parece ter espaço Tem que fazer fronteiras Já era? Vou fazer mais uma Pedra, tá Aqui é uma pedra? Agora dá pra botar aqui Bota aí também Construiu o bagulho Tem que alimentar com sangue? Cara, não entendi Tá pra morar em castelo, tá Mas ele tá construído É, tá construído sim Pro texto do território colocando paliças, instale caixão de madeiras É aqui Vou botar aqui na sombrinha Paliças Vou botar aqui Parece que serve como uma sombra agora, né? O que deu pra entender aqui Vou botar mais uma aqui Vou botar mais uma aqui É onde eu durmo É onde eu durmo Não dá pra botar aqui? Não dá pra botar aqui? Não dá pra botar aqui Depósito de madeira Não dá pra botar aqui É, isso daqui É, isso daqui é muito survival Mas, com moral Por unidade Como é por unidade? Ah, não tem um recurso no caso, né? Ah, tá De 150 lenha Beleza Acredito que vai quebrando a árvore, né? Madeira, essas coisas, né? É É É, literalmente dá um survival E pá, né? Vou aumentar mais aqui, né? E pá Ok Ah, mais agora É Bota madeira ainda, velho 50 Ok Mais uma, né? Bota aqui mesmo, né? Como gira? O que gira? Tá, bota aí Olha a invasão Ah, que se eu jogar online Deve ter invasão, né? Eu não posso botar aqui Eu não posso botar aqui Bloqueado por Pilar Não posso me bloquear por Pilar, mano? Pera aí Pera aí Pera aí Eu não posso botar, não posso botar aqui não É Algo que tá me obstruindo aqui Não posso botar aqui? Não pode botar aqui, não pode botar aqui Não pode botar aqui, não pode botar aqui a coisa desse bagulho aqui, então. Tá, construa a serraria e interaja com ela. Serraria? Onde serraria, velho? Aqui? Não. Ué. Ela é a que não tá? Não tá aberto? Não é a que não tá aberto, não é? Ahn... Onde eu construo a serraria aqui, velho? Ah, aqui. Produção. Refino. Amazenamento. Bancada simples. Tábua. Eu pego o tábua. O que dá pra construir aqui? Não dá pra construir nada, mano. Produção. Tábua eu não peguei da árvore não, né? Aqui só dá lenha, velho. Caralho, a árvore tanca pra caramba, mano. Tá bom, eu vou pegar a tábua aqui. Criação não dá pra criar tábua, né? O B não parece que tem a opção de tábua aqui, né? Acho que tem que criar a camisa de bancada antes. Aumente seu nível de equipamento, criando equipamentos mais fortes. Dá pra aqui melhorar já? Parece ser mais forte. Ah, mesma coisa. Ah, eu vou arrumar a tábua agora, velho. Tem que destruir alguma construção da tábua? Deixa eu passar aqui, aqui é a lenha. Vibra. Lenha. Será que é a taba quando destrói a árvore que vem? Destruir uma árvore para ver. Vamos ver o bagulho não. Como que eu cheguei onde eu estava agora? Espera. O que ele dá de recurso? Velho animal. Não sei como faz tábua. Tem que procurar por aí tábua né pelo visto. Roda sangrenta. Achei o jogo interessante mano mas o desempenho dele tá cagado. Eita um alça. O bicho é forte mano. Vem aqui safado. Vem cá vem cá vem cá. Para de descer velho. Errei errei. Ele vai me ignorar mesmo? Ele tá sangrando. Ou não? Tá bom. Acho que ele nem me levou dano velho. Ih sumiu. Nossa legal. Nossa legal. Acerta velho. Alça. Vamos colaborar aí mano. Por favor velho. Cara ele não leva dano não velho. Aceitei ele não leva dano não velho. Esquece ele não leva dano velho. Isso aqui também lembra um pouco. O Dragon Quest Builder. É muito Dragon Quest Builder isso aqui. Mas aqui com gráfico bem diferente. Eita. Fudeu. 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 Vou matar o urso mano. Ai acabou a flecha. Ih tem lobo agora. Fudeu. Ih me lasquei. Ah lobo mano. Sai daqui velho. Sai daqui velho. Caramba. Mas o urso tava com dano então. Ele tava com dano então. Fudeu matar o urso. Ele tava com dano então. Fudeu matar um urso mano. Cara não leva dano velho. Cara isso leva dano na porrada mesmo velho. Eu vou lá na minha base. Pra ver como que é o bagulho de dormir. Só pra testar. Tô curioso quanto é isso. Tô curioso quanto é isso. Tô venha. Agora onde que é a minha base? Fudeu. 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 Não vou de nada. Espera aí. Calma. Que isso velho. Armadilha mano. Levei poison. Infeligente não. Cara não tá dando nenhum velho. Opa. Tá legal velho. Interessante. Interessante. Ih. Onde é minha casa velho? Minha casinha velho. Onde é minha casinha mano? Onde é o mapa do jogo velho? Tô longe pra caralho velho. Pra cá. Ai 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 ai. Será que para pegar madeira dos humanos é? Quer dizer tá boa né no caso. Eu já tenho um jeito de criar tábua e eu não to sabendo né velho. Cheguei na minha base. Vai dar ruim aqui. Vai dar ruim aqui. Tá. Ele entrou no caixão. Espaço para despertar. Ele acordando é legal velho. Deixa eu ver no cantinho aqui velho. Na moral. Ainda não sei como faz tábua mano. Depósito. Mano. Eu construí algo então devia aqui né. Uma impressão minha mano. Braseira de névoa. Aqui parece legal ó. Bloquinho sol. Acho que é interessante de pegar. E destruir pedras. Aqui é pedra né. Caralho. Caralho. Demora muito para quebrar árvore. Ih brotou um lobo aqui mano. Caralho. Tá. Vou botar aqui. Mas não dá para botar aqui por que velho. Tem que destruir esse troço eu acho né. Não dá para construir o bagulho aqui. Bloquei o sol. Como funciona? Como que eu uso isso aqui velho. Como que eu uso isso aqui velho. Que dá alguma coisa aqui. Ah isso. Olha que legal. Dá para ver a escuridão. Consumindo a área aqui ó. Interessante. Dá para desligar. Desliga. 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 ро com o bloco. Tem que tomar todo o recurso ali. Já era velho. Não dá para colocar um teto será velho? Agora dá pra botar o bagulho? Agora dá pra botar A porta de paliça, dá pra botar a porta A entrada de paliça Tá, como eu faço com madeira, madeira não é, tábua Lança de ossos, dá pra pegar os bagulho de volta Tem uma lança Tem que criar mais item Não entendi aquele bagulho ali Vou criar mais item Completo isso aqui Não Eu acho que é aqui né Eu acho que tem que culpar isso aqui Não, não deve ser aqui que libera o bagulho né mano Transferir Cara, eu não vejo opção de tábua mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mapa Mapa Construir juntos Vamos lá Falar por voz no jogo Emote Cara, não tem uma opção de tábua aqui não Vai Eu vou tentar progredir mais pra frente aqui E ver se acha alguma coisa aqui mano Vou mais pra lá então Agora dá pra testar a lança também né Ele não desce por aqui né Felizmente não Ele não sabe por aí também Ele não sabe por aí também Ó, tô só uma corridinha né mano Tem como correr com o personagem Tem que ficar andando pra caramba no jogo Tem que ficar andando pra caramba no jogo Não dá nem pra correr mano Não dá nem pra correr mano Ih Pô, a nossa parece útil hein Brutamonts Que leva o dano hein hao Que leva o dano Mano, eu tô no lado errado Mas... Acho que... Tábua tem que roubar de um dos humanos né Ó aqui ó Tem um bagulho interessante aqui Dá pra... Pra quebra? deve ter alguma cidade por aqui mano, que tá cheio dos Humanos aqui vou aqui, seguir a luzinha que deve ter um humano aqui vou furtar os Humanos aqui, já era vou roubar o território deles, já era Stonks o fraco é construir uma, só roubar um não assim que começaram os reinos roubando de um em um e chegou no grandão não foi assim Portugal eita porra um cara mais forte aqui eita 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 consumir ah não deu consumir agora deu já era mano eita 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 argila linha grossa usar a minha grossa mas tábua que é bom nada né mano a linha eu achei mas cadê a tábua o que é isso aqui é um cara preso aqui velho não é vampiro não dá seu sangue velho caramba é mal que tá no carro demais velho não sei se era para matar ele mas um dia eu vou descobrir se é caramba é como pega tábua jogo velho não é possível mano não é possível cara na moral deve ter um jeito eu tô moscando lindo aqui velho isso é um bagulho que tá na minha cara tá ligado eu não tô vendo né com certeza velho vai lá pro objetivo então e aí 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 o jogo é divertido títulos também e aí o o jogo de jogo é viciante né mano, de sobrevivência assim, reconstrução ossos, pera de animais tem um monte de coisa pelo caminho aqui, os cara morreu pro louco mano Ih, tem muito lobo aqui, tá perigoso cara, ele dá uma maior dash pra cima do cara, quando vai consumir o sangue peraí, ele tava curado cara, tem que curar meu mundo, sai que cura meu bem pouco, mas cura cura muito pouco sai lobo, chega você não sabe de tentar a boa não lobo, me diz pra mim fazer um favor, velho ó, tem um portal aqui também os esqueleto o Luíto tem esse portal aqui peraí, como desmarca o bagulho, velho vai, não quer desmarcar não tá, deixa aqui portal da floresta de Farbani tá ok pior que nem vai dar pousada não dá pousada ó, tem um cara aí, meio diferente bivac dos bandidos vou furtar vocês, mano o tamanho do baú, velho eita, tem dano em área vaga pra caralho caralho, o lugar aqui é fortinho, velho nossa, mal galera, velho deu eu vou morrer eu vou morrer vou jogar no modo covarde mesmo, não quero nem saber, velho modo pressado eita, o carro não tem no jogo, velho ai caralho come um rato, come um rato come um rato mudou a aula, não serve não tem mais cura, mano meu peraí será que os caras voltam a vida? quando vai ser isso aqui, velho? tem um botão errado, velho é, alguém morreu aqui melhor, pra mim ah, eles estão com a mesma vida não é de todo ruim não, então caralho, deu mó dano caralho, deu mó dano caralho, deu mó dano dessa vez não, mano ih, ih, fodeu fodeu, fodeu cara veio por trás, velho ih, ih, ficou sol agora lascou agora lascou de vez ih onde eu corro, velho ah, parou? parou eu não covardei, gente aqui, né o bicho... o pau do jogo, mano fez o sol nascer agora, como que eu curo, velho cara eu realmente não sei como pega o bagulho, mano e aí o que é isso aqui? flor de fogo tá cara, eu achei um joguinho legal, sinceramente um joguinho que é aquele tipo de jogo que é pra jogar com os amiguinhos, né? vou só parar pra dar uma thumb não dá pra dar mais um não é um jogo pra realmente jogar com os amigos, né? com os amigos no discord jogando lá, construindo, sobrevivendo parece um jogo divertido só que tem um desempenho um desempenho meio cagado sendo bem sincero no jogo eu acho o desempenho dele meio ruim pra uma 1.560 tá tá acho que tá bom não dá pra ter uma ideia boa do jogo assim é realmente um jogo pro cara jogar com os amigos, né? já que você é bem mais divertido com os amigos aqui, né? é isso é isso, mano se você gostaria do vídeo, deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e tudo mais e se insertando aqui com dó olha que estiloso o cara é, mano não 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 alguém me explica como faz uma tábua no jogo, velho só quero fechar o jogo e não descobrir como faz uma tábua, mano não dá pra dar um teleporte pra minha, minha safe zone aqui tá não mas o mapa do jogo parece grande, hein? parece bastante coisa pra explorar aqui, velho vai mais ainda pra cima, velho é grande, é grande o bagulho, velho tem essa zona aqui parece grande o jogo, ó esse castelo não daria pra ir não, no caso, né? fazenda de Dunley Bolinas da Luz Agenda achei legal o jogo, mano vamos descobrir como construir uma tábua até agora mas beleza, então vamos ver o jogo, mano se eu parar por aqui, mano foi mais 5 horas já 3 horas e meia não é isso, mano mas valeu o que falou pra vocês aí em semana